É um novo comandante, né? Sabemos a história dele, sabemos a importância dessa chegada, né? É claro que a comissão, o professor, não tem nada a ver com as coisas que tem acontecido até hoje, mas nós jogadores sim. E encaramos muito sério esse jogo, é um jogo muito importante, a volta dele no tramar, no comando, o primeiro jogo do professor, e ele está muito animado desse projeto.